A polícia prendeu agora há pouco mais de 60 quilos de maconha lá em Mossoró. Fabiano Moraque, tá na ponta da linha, cuidado com o trem. Fabiano, boa tarde, meu querido. Traz pra nós, qual foi o bairro? Boa tarde pra você, Ciro, e a todos que acompanham o patrulha. Na verdade, Ciro, essa operação foi agora no final da manhã e foi realizada pelos policiais militares do Pelotão Ambiental. Na verdade, uma fiscalização de rotina, uma blitz na João da Escócia, no final da João da Escócia, no prolongamento, na verdade, que você conhece, após o shopping próximo a um condomínio, quando tiveram a visão de um elemento suspeito. E aí, encostando nesse elemento, junto com ele, a polícia prendeu alguns elementos de droga. E aí, na hora da prisão, ele informou que um carro estaria vindo entregar mais drogas. A polícia acionou e pediu um reforço, a Força Antártica, e aí chegaram justamente esperando esse carro. Quando o carro chegou, aí a polícia deu voz de prisão justamente aos elementos, mais dois elementos. Então, uma grande apreensão, pode-se dizer assim, porque foram mais de 60 quilos, 57 de tabletes de maconha apreensados nessa apreensão. Neste momento, os acusados de estarem praticando o tráfico de drogas, eles estão sendo ouvidos e deverão ser encaminhados agora à tarde para a cadeia pública. Ok, obrigado, Fabiano. Um abraço, Fabiano. Fui amostorou dois dias, um dia não vi Fabiano Moraes. Um abraço, meu querido, tudo de bom para você. Deixa eu falar agora com... Era para trazer os meninos. É não? Outra farmácia? Tá cagota. É, então, outra farmácia foi assaltada. Veja agora, Luan. O homem entra de camisa vermelha e de boné. No balcão, de costa, para a câmara de segurança, ele mostra a arma. Depois, se dirige ao caixa e pede que a funcionária coloque o dinheiro numa sacola de plástico. Repare que, em momento algum, o assaltante saca a arma. Nem sabemos ao certo se ele está armado, mas ameaça o tempo inteiro e diz que porta uma arma. Esse assaltante é bem diferente. É calmo, observador. Faz tudo para não chamar a atenção. E consegue o objetivo. Praticar o assalto. Uma cena comum em farmácias, em Natal e na região metropolitana. Eu não vou mais nem comentar, não. Assalto à farmácia está todo dia. É ônibus. Quando não é ônibus, todo dia, é uma farmácia, todo dia. É brincadeira um negócio desses. É brincadeira. E ninguém faz nada. Faz nada. Essa é a realidade. Mas falando que você não faz nada, deixa eu falar agora para você que quer fazer alguma coisa.